No começo E aí, gente, olha o que eu encontrei agora Tô explicado a todos Candidato a prefeito, bom prefeito Que prometer fábrica Indústria Cusina Projetos grandes Tá tentando lhe enganar Tá pegando o seu sofrimento pela falta de emprego E me usando Para conseguir o voto Nós vimos isso aqui acontecer na Barra Prometeram a fábrica de sucos Só mentira Prometeram a usina de açúcar Só mentira Prometeram aqui em Nova Iguira Uma pedreira Só mentira Pessoal O Brasil É dividido em três esferas Eu falo mesmo Temos o prefeito O governador E o presidente Deixa eu passar Prefeito nenhum consegue abrir fábrica E aí O prefeito na verdade Ele é como um síndico Se inscreve no canal Da cidade Ele olha a limpeza A iluminação A iluminação O fardamento A merenda A educação básica O calçamento O posto de saúde O remédio O trator Meu amigão Então é isso aí Então é isso aí A necessidade Que as pessoas têm Se buscar o seu emprego Vai compartilhando o vídeo Dá um like aí no canal Vamos lá Entrar nas casas Vamos lá Cadê gente Eu vou prometer Ai Tô parado Cadê Joaquim Cadê Joaquim Cadê Joaquim Cadê Joaquim Vai Eu não acredito É isso aí gente Vou mostrar aqui Mais um pouco pra vocês Hoje é lacração Hoje é fechado Gente Tá tendo com isso aqui Do Reinaldo Braga 22 222 Olha aqui gente Olha aqui Tô lacrando Todo mundo tá olhando Todo mundo tá gostando Do vídeo É isso aí Comigo não tem Acenda um papão Amiga Adoro É isso aí Encontrei Vem aqui meu amor Tá bom então E é isso aí gente Vou continuar aqui no papão E um beijo Porque eu fui